Aqui está a Dona Inês, passeando no parque de Sumida. Aqui, olha só onde que ela está aqui, né? Olha só, o Sakura, as cerejeiras. Aqui o que nós temos aqui. Caixinha, uma das corres maiores, uma das maiores corres do mundo. Prédio da Sarri. Cerejeiras, e aqui está ela, ó. Olha ela passeando aqui, observando. Ah, vidão, hein, Dona Inês? Direto de Santa Rosa para o mundo. Maravilha, hein? Fala para nós aí, Dona Inês, o que a senhora está achando do passeio? Está gostando? Estou. É metidez, está ficando chique essa Dona Inês. Exibida. Estou adorando, estou adorando. Ai, 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 maravilha, hein? Olha só, onde que essa... Olha aí, onde é que a Dona Inês anda passeando hoje? Olha só que maravilha, olha. Dá um tchauzinho para cá, Dona Inês. Dá um tchauzinho para nós aqui. Olha só. Na beira do rio Sumida. Corre. Maravilha, hein? Terminamos por aqui que a gente vai curtir mais um pouquinho. Maravilha, hein? Vamos lá.